Música Ontem na Câmara de Vereadores em Apucarana a presença de Dom Celso Antônio Marchiori Uma presença de surpreendente com os padres da Diocese de Apucarana, Padre Rezende, Padre Paulinho do Amaral Todo o pessoal aí representante das lideranças da Diocese de Apucarana Ontem Dom Celso Antônio Marchiori recebeu e com destaque de São Sábio Recebeu uma moção de aplauso, que é uma preposição do vereador Alcides Ramos Ontem com autoridades como também o deputado federal Rodrigo Rocha Loures O prefeito da cidade de Apucarana, João Carlos de Oliveira, demais autoridades civis e militares Aí o Rocha Loures também estava participando ontem desse momento tão especial para todos Dom Celso Antônio Marchiori é o quarto bispo da Diocese e o grande objetivo ontem Era exatamente mostrar o valor da Diocese de Apucarana e o momento em que ele recebe A moção de aplauso das mãos do vereador Alcides Ramos de Oliveira Dom Celso Antônio Marchiori que ficou bastante lisonjeado por ser ele o escolhido O que neste momento recebe em nome de toda a Diocese e a frente de todos os vereadores aqui da cidade de Apucarana Secretários, autoridades civis e militares, num momento bastante especial para a Diocese É um reconhecimento, segundo o próprio prefeito depois do seu discurso Por tudo que a Diocese vem fazendo para todos os seus fiéis em toda a Diocese Que são 64 paróquias, 36 municípios e Dom Celso Antônio Marchiori foi bastante, foi homenageado no dia de ontem Nesse é o momento em que Alcides Ramos de Oliveira faz o discurso com suas justificativas Para o diploma de moção de aplauso à Diocese de Apucarana Que foi entregue às mãos de Dom Celso Antônio Marchiori Aí o prefeito João Carlos, o doutor Celso da Costa Que é o presidente dos leigos do estado do Paraná, da Diocese de Apucarana e do estado do Paraná E além de outras autoridades que lá estiveram Alcides Ramos enalteceu o trabalho da Diocese E o grande esforço também por participar constantemente de momentos especiais da vida dos paranaenses Padre Paulinho do Amaral também enalteceu o trabalho da Diocese de Apucarana Em vários momentos importantes para toda a sociedade Rodrigo Rocha Loures também valorizou a presença da igreja nos momentos principais de todos Aí o momento da bênção na missa Foi um momento muito especial ontem na Câmara de Vereadores em Apucarana A Câmara de Vereadores em Apucarana